Música Governo do Distrito Federal investe mais de 120 milhões de reais na construção de ciclovias e a reportagem de Luciana Lacerda mostra que a bicicleta está ganhando cada vez mais adeptos entre os brasilienses. Utilizar transportes alternativos para se locomover é uma ideia que está ganhando cada vez mais adeptos, principalmente nas grandes cidades. Nesse contexto, as ciclovias aparecem como forma de diminuir o fluxo intenso de carros nas ruas. Pensando nisso, o governo do Distrito Federal elaborou uma série de medidas para aumentar o número de faixas exclusivas. O coordenador do Comitê de Mobilidade por Bicicletas conta que até 2014 os brasilienses vão receber 600 quilômetros de sistema cicloviário. Segundo ele, o projeto busca também aproveitar as vias de carro para a utilização de bicicleta como meio de locomoção. O compromisso do nosso governo é em fazer 600 quilômetros de sistema cicloviário no DF. O sistema cicloviário são as vias de deslocamento de bicicleta, do qual inclui ciclovias, que são 435 quilômetros, mais ciclofaixas e faixas compartilhadas, que nós estamos na fase de elaboração dos projetos, nós não temos ainda a quilometragem correta. Mas o Distrito Federal, pretendemos até 2014, vai ter mais de 600 quilômetros de sistema cicloviário. O coordenador destaca também a necessidade de investir em políticas públicas que estimulem os cidadãos a optarem pelo transporte alternativo. É importante a gente ter outras dimensões de política pública para incentivar as pessoas a usarem. Isso significa a gente ter mobiliário urbano para as pessoas estacionarem as bicicletas, isso significa a gente fazer uma maior integração com os outros modais de transporte, como ônibus e metrô, significa a gente ter bicicletas de aluguel, serviços de bicicletas de aluguel, ciclofaixas de lazer, as campanhas educativas. No total foram investidos mais de 120 milhões em ciclovias no Distrito Federal. As faixas também têm o objetivo de fortalecer a ideia de uma sociedade sustentável. Foi possível juntar um total de 120 milhões e 750 mil reais para essas obras, que estão sendo empenhadas e liberadas aos pouquinhos. Daqui a 5, 10 anos, isso aqui vai ser a melhor alternativa de transporte para o cidadão, porque o carro dele vai estar travado, onde quer que ele vá. Então ele vai ter a oportunidade, se quiser, se assim tiver vontade, pegar a ciclovia e fazer qualquer movimentação no plano do Distrito Federal, em qualquer sentido, se vertical ou se no sentido transversal. Esta representante do Conselho Comunitário da Zona Norte afirma que as vias feitas no bairro estão sendo extremamente úteis para a população. A gente já começa a ver nas ruas novas bicicletas, que há muito tempo a gente não via. A gente já começa a ver mudanças no comportamento. Os obesos já estão comprando bicicleta, não é? A gente já vê gente começando a ir a trabalhar de bicicleta. A gente não precisa de ônibus fumacento e barulhento. No plano piloto, a previsão é construir 132 quilômetros de faixas exclusivas para os ciclistas. E os fãs da bicicleta gostaram da ideia. Por favor da ciclovia, não só no plano piloto, mas conectando todas as cidades de Brasília. A gente às vezes precisa se locomover das cidades para cá e não tem como. Lembrando que no próximo dia 22 será comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Está aí um bom motivo para deixar o carro em casa e optar pelo transporte alternativo.